Iniciação a Kabbalah de Tova Sender Esta obra de Tova Sender está ligada à tradição do judaísmo e faz parte da Caixa Temática Polar da Kabbalah. Foi publicada pela primeira vez em 2016 pela Polar Editora em português. Sua leitura permitirá tomar contato e conhecer os princípios cabalísticos, enveredar por esta tradição espiritual de extrema importância para a humanidade. A Kabbalah é a tradição mística do judaísmo, o conjunto das concepções que se referem aos debates e especulações a respeito da compreensão de Deus, do universo, da natureza, da alma humana, do homem e de sua tarefa no mundo criado. Este livro é o primeiro passo para o buscador. Trata-se de uma leitura muito agradável e instrutiva. Um bom começo! Este livro pode ser comprado diretamente conosco pelo WhatsApp 11 956 072 971, pelo nosso e-mail, pelo nosso site ou pela Amazon.com.br Desejamos a todos boa leitura!